Cheio dos risos falo, entendo a minha fantasia, entre as falas e brilho dos corações. Meu barracão, o morro do salveu, cheio de canto para a terra de um bebeu, Mostra o sonho, o morro do salveu, cheio de canto para a terra de um bebeu, Cheio dos risos falo, entendo a minha fantasia, entre as falas e brilho dos corações. Meu barracão, o morro do salveu, cheio de canto para a terra de um bebeu, Mostra o sonoridade que acabou, e hoje, quando o sol na claridade, Morro o meu barracão, que vou ao lado, não ganho com barro deste voo. Tropa, tropa, somente, pendurada, na corda, com as bandeiras agitadas, Parecia um estranho festivar. Festa dos nossos trapos coloridos, A mostrar que nos morros novos deles, É sempre o estereado nacional. A porta do barracão era sempre um frio, Mas a lua furando o nosso dia, Não ficava de estrelas o nosso chão. Que a ventura desta vida, É a cabrocha ao ar, E o violão. Fala. 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 Música 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 Música